Fala meu povo, feliz ano novo. Acabou, acabou, acabou. É o último vídeo do ano. Feliz ano velho, feliz ano novo. Que tudo se realize no ano que vai nascer. O que? Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Depois de 2020 eu não vendo mais minha saúde não. Guardo tudo pra mim. Não, mas é tanta, 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 tanta. Que transborda. Acho válido. Tudo bom com vocês? Seu 2020, me conta. Senta aqui do meu lado e me conta. Foi tão bosta quanto eu. Espero que sim. Espero que sim no sentido humanitário. Bíblico. No sentido bíblico. Olha só, desde 2020, nós temos, como é que é aquele negócio que a gente faz todo ano? Gente, eu tô de cabelo preso. Isso é um, eu tô de cabelo preso e batom. Aquela que resolveu, e brilho. Aquela que falou, por que não, né? Né? 2021, eu quero que seja diferente, eu vou fazer essa diferente. É, tá muito calor. Estamos morando no réu de janeiro, até o final de janeiro, provavelmente. Então é isso. O que, como é que é a palavra? Porque eu não lembro palavras esse ano. Que negócio que a gente faz todo ano. É uma tradição. E nós temos uma tradição nesse canal, Brasil. Desde 2015, nós temos a... Eu acho que a gente só não fez em 2017 ou 16, algo parecido. Teve um ano que por algum motivo do tipo, esqueci. Esquecemos? A gente não fez. Mas, desde 2015, a gente faz um vídeo desse canal, que é o último vídeo do ano. Eu vou deixar os que existem aqui na descrição. Que é até... Tem um que é maravilhoso. Acho que é o primeiro que tem um galo, né? Tem um galo. Maravilhoso, maravilhoso. Tadeu ficou famoso nessa época. É uma preciosidade desse canal. Aí, o que que acontece? A gente deixa pra falar do que é o melhor e o pior do ano. E a gente trouxe aqui nossas... Nossas respostas. Mas, só que a gente não vai trazer um ano ruim. Porque na retrospectiva, que é o vídeo que já tem nesse canal, a gente já trouxe todos os acontecimentos desse ano. Se você perdeu nossa retrospectiva de emoções. Melhor vídeo que eu já fiz na minha vida. O link vai estar aqui na descrição. Dá uma olhada na nossa retrospectiva de emoções. Isso. A gente colocou um filme pra cada emoção nossa, pra cada mês. Pra cada mês. E os acontecimentos de cada mês. A tag Melhores e Piores foi a gente que inventou mesmo. Baseado no que a gente quis responder naquele ano. Exato. Pra esse ano, eu coloquei duas perguntinhas extras no final. Que eu não falei pro Panda. Eu vou falar só na hora que a gente chegar no final. Ah, mas aí eu não me preparei. É isso aí. A ideia é essa. A ideia é essa. E eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário. Todas as perguntas da tag Melhores e Piores. Sim. E eu quero que vocês também respondam aqui nos comentários. Que a gente adora ficar lendo as respostas de vocês de Melhores e Piores de 2020. Aê! Antes desse vídeo efetivamente começar e a gente começar a responder as tags. Eu quero fazer aqui um agradecimento oficial a todas as pessoas que trabalham na área da saúde. E que seguem a gente aqui no YouTube. Quero dizer que todo o talento que vocês descobriram quando eram crianças, adolescentes. Ou até mesmo naquele período de decisão se... Pra onde vai na faculdade? O que que vai fazer? Eu vou fazer vestibular pra qualquer coisa? Meu Deus, me encontrei aqui. Cada um tem uma trajetória diferente. Mas todos vocês chegaram aos hospitais. E trabalharam muito em 2020. Então, se tem alguma coisa que eu posso desejar acima de qualquer outra coisa pra 2021. É que vocês sejam emocionalmente muito bem recompensados. Em vida e depois no pós-vida pra toda a eternidade. Que a alma de vocês seja sempre muito bem recompensada. E que vocês consigam encontrar dentro desse desespero que vocês viveram em 2020. Que foi muito maior do que o de qualquer outra pessoa. Que vocês consigam encontrar algum tipo de paz. E conforto. E conforto. Porque vocês são literalmente as pessoas mais importantes do planeta Terra. Se vocês não existissem, já estaria todo mundo morto. Então, obrigada por existirem. Obrigado. Vamos lá! Vamos lá! Ela bota a testão no começo! Ela bota a testão dela, Brasil! Vamos lá? Então, você sabe que... Não olha pra cá, tá? Seja recente. Mas eu já vi na sua resposta que você botou mais de uma opção que uma resposta. Não é isso. Existe uma... Existe uma... Eu também botei. Vamos lá. É, a gente rouba. É isso mesmo. Qual é a primeira pergunta? Quando a mãe... A primeira pergunta, Cris Siqueira, é a melhor série de 2020. A gente odeia responder essa pergunta. Essa... Eu dei a pergunta e a resposta. Mas esse ano foi fácil. Não foi tão fácil assim. Foi que muita coisa desagradou, Cris. Então, a gente teve bons momentos... Sim. Esse ano. Inclusive, no momento que esse vídeo estiver indo ao ar aqui no YouTube, lá nos nossos stories do Instagram, eu vou fazer uma retrospectiva de maratoxinhas de 2020. Pra vocês verem a quantidade de conteúdo que a gente criou esse ano só de maratoxinhas. E olha que a gente acha que criou pouco, hein? Eu vou fazer retrospectiva só das maratoxinhas, porque eu acho que é uma coisa muito nossa, independente de qualquer outra coisa. Sim. Mas, eu fiz duas respostas pra essa pergunta. Porque eu tive a minha melhor série de 2020, que eu conheci em 2020. Ah, tá. E a minha melhor série de... Que eu tossi. E a minha melhor série de 2020, que eu revisitei por ser fã, né? Tá. A primeira série, que é a que eu conheci em 2020, é Bridgerton. Caramba, Cris. Você realmente... Porque... Eu acho que você não ficou imersa numa série tanto quanto essa, de fato. Há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. Tinha muito tempo, porque eu não me apaixonava de verdade por uma história, que eu não ficava psicopateando todos os atores. Eu não sou disso, cara. Aham. Eu não sou de ficar olhando foto, de ficar pesquisando. Não sou. Sou zero essa pessoa. Tu leu até um pedaço do livro pra ver qual era? Eu comecei a ler os livros. E tipo, vocês vão ver, na hora de falar de livro, o que a gente tem a dizer sobre isso. Mas eu até comprei os livros e comecei a ler. Tu comprou os livros? Comprei o box no Kindle, né? Eu não sabia disso. Inclusive, tá em promoção o livro de Bridgerton, tá? Sim. Eu vou deixar aqui também na descrição o link. Compre pelo nosso link de afiliados da Amazon. Tchim! Os nove livros na Amazon, tá custando 80 reais. Tá valendo super a pena. Boa! E a série que... Calma, deixa eu falar a minha também. Ah, quer falar? Você tem duas pra esse? Eu tenho duas pra esse. A que eu conheci esse ano e que eu me apaixonei e que foi, assim, uma fuga da nossa realidade apocalíptica, foi o Gambito da Rainha. Nossa, a Gambita mexeu com a gente. Porque foi uma semana que a gente tirou de folga forçada. Sim. Porque invadiram o nosso Facebook e a gente ficou muito mal. Sim. E aí a gente pegou essa série pra ver e foi, assim, tipo... Um deleite. Nossa! Foi um descanso. E foi no final da semana que a gente tirou, assim. Foi, foi. E aí foi muito, muito bom. Foi muito gostoso. Foi bem gostoso. E tiveram várias outras séries que a gente viu também pela primeira vez esse ano e que foi incrível. Tipo, Emily in Paris, I May Destroy You, The Third Day. Teve muita série maneira esse ano. Que é um nome também que foi muito legal, que eu quase coloquei. Normal People. Normal People, que a gente amou. Nossa, foi muito bom. Todas as séries de Guerras e Reinados que voltam com tudo em 2021 aqui no canal. Enfim, teve muita coisa legal. 2020, pelo menos, teve muita série incrível estreando. Isso. Agora, a série que marcou meu coração pra sempre e eu acho que de muitos de vocês aqui no canal e que deixou aí o seu lastro perfeito. em 2020, foi a terceira e última temporada de Dark. Não tem como esquecer. A gente fez uma super maratoxona das duas primeiras temporadas com análise crítica de quadro a quadro da série. Nossa. Depois a gente fez a maratoxinha. Com planilha de datas. Tipo, nossa. Uma maratoxinha cronológica de Dark. Depois a gente fez a maratoxinha da terceira temporada. E eu acho que foi, assim, um dos pontos altos do nosso 2020 junto com vocês. Foi. Coroando aí as maratoxinhas de 2020. Sim. Então, corre lá no Instagram quando acabar esse vídeo pra ver a retrospectiva de maratoxinhas. É verdade. Bora lá, Panda Mendes. Eu tenho pra cá uma caminhada. Ah, você tem outra? Desculpa. A minha série que eu revisitei e que foi, assim, um divisor de águas na minha vida foi Mandalorian. Nossa, que delícia. Nossa senhora. Dá até comissão. Inclusive, a partir da segunda temporada de Mandalorian surgiu um projeto novo aí, nosso. Eita. Que a gente anuncia agora no começo de janeiro pra vocês. É. Mas a gente tá bem feliz. É uma coisa que a gente já tinha muita vontade de fazer. Só que o fandom de Star Wars foi se tornando muito tóxico e muito negativo e muito triste pelos últimos filmes do cinema e tal, que a gente gostou, mas que muita gente não gostou. E eu acho que Mandalorian resgatou aquele sentimentozinho de fã de Star Wars. E aí a gente falou assim, cara, é agora ou racha? Eita. E aí vai nascer. É. Vai. Vamos lá. Segunda, Panamá Indies. Qual é a segunda pergunta, Crisiqueira? A segunda é, qual meme não te pegou em 2020? Vários. Os memes me irritam. Assim, todo ano. Já a gente passa batido. É. Mas vamos lá. O meu, posso a gente mandar primeiro? Com certeza, Crisiqueira. O meu foi o da Cardi B. Hã? Coronavirus. Nossa, é muito chato. Insuportável. Insuportável. E aí quando fizeram o Reggaetown dessa... Nossa. Insuportável, gente. Nossa. Eu não compartilhei no WhatsApp, não compartilhei em nenhuma rede social insuportável. O grito dela é insuportável. Tudo é insuportável. Isso. E tipo, era no começo do ano, sabe? A gente tava iniciando a quarentena. Foi tipo no primeiro mês logo. Ridículo ficar repetindo aquilo. Foi um ano que massacrou nossas emoções. Exatamente. Não gostei. O meu tem muito a ver com o seu. Porque foi um ano que, infelizmente, perdemos muitas pessoas preciosas pro mundo. Sim. E todo mundo meio que se divertiu com esse meme, mas não me traz uma energia boa. Que é o meme do caixão. Aquele tan, 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 tan. Dos carinhas lá de Uganda, né? Não sei. É. Tipo, foi muito massacrante aquilo. Muito, assim. E aí eu não gostei. Eu acho que ao longo do ano a galera foi parando de brincar com ele, sabe? Foi meio que... Tanto que eles fizeram uma atualização. Tu ficou sabendo dessa? Os próprios caras fizeram uma atualização desse vídeo com máscaras. Porque eles continuam trabalhando, né? E não teve tanto hype quanto o anterior, não. Acho que a galera já tava se tocando, assim. Era uma parada divertida. Outro que eu anotei aqui é ela faz o destino dela. Isso aqui é só... Nossa, a Cris adorou isso. Mas é porque tem memes que eu não consigo conviver por causa da Cris. É. Porque a Cris foi pro extremo nesse meme. Sim. Ela faz o vídeo dela. Ela faz o meme dela. Nossa, era o dia inteiro falando isso, cara. Ela faz a comida dela. É isso aí. Terceira pergunta, quando a mente. Terceira pergunta é qual o meme que te pegou em 2020? Então, eu coloquei aqui que foi a pose de maloqueira. Nossa, eu também! Jura? Eu fui o primeiro dos três que eu coloquei. Eu fui o primeiro dos vários. É porque eu faço até na vida real, assim. Não precisa nem estar em foto nem gravando, não. É? Eu falo, amor, pega o copo d'água pra mim. Aí ele pega e eu faço. Valeu. Então, pegou mesmo. Eu faço, tipo, ator. Eu faço meu pai. Eu faço só. Esse eu gostei por causa de você. Porque foi massacrante. Você não decide também, né? Se eu ajudo, eu atrapalho. Não, você tá aqui na neutralidade. Na neutralidade. Na equilíbrio. Tá bom, tá bom. Qual o segundo? O meu segundo é... Oi? Ah, sério? Letícia, né? Nossa, eu achei chato demais isso. Tipo, no início eu até achei divertido, mas depois sufocou. É, mas eu gostei. Graças. E o meu último é... Cabela Leila Leila. Nossa! Nossa, Cabela Leila Leila é muito bom. O Pandamente ficou muito viciado na Cabela Leila Leila. Na verdade, eu fiquei viciado no Stablet não ter um talk show. Sim. Cara, foi muito incrível. Quando eu descobri que esse meme... Porque eu descobri o programa por causa do meme. Sim, verdade. E aí, porque eu tava no YouTube e aí tu nada Cabela Leila leia no Globoplay. Ele ficou louco no programa, gente. Aí eu falei, ué, por que o Globoplay tá botando meme no YouTube? Aí, na descrição tinha um link do programa. Olha, em uma semana eu tive que maratonar com ele todos os programas do Stablet. Olha, eu não aguentava mais aquela mesma coisa, mas foi legal, foi divertido. Ai, ai. Quarta pergunta, Pandamente. Quarta pergunta é qual o melhor filme de 2020? Então, eu coloquei Tenet porque eu acho que foi um filme que eu tava muito esperando para assistir. Eu tava ali muito na ansiedade para ver e foi o primeiro filme que eu vi na retomada dos cinemas em agosto. Verdade. Então, o filme estreou em setembro, né? Então, foi bem... Foi bem marcante, assim, para o meu 2020. Mas, se eu for pegar aí um filme de streaming que talvez tenha marcado o meu 2020 mais... Eu ia falar... É complicado. Como assim, cara? É porque, assim, o meu filme mais favoritão mesmo, assim, de streaming, que me marcou, me fez refletir, me fez criar conteúdo e me fez ter inúmeras discussões na internet, foi o filme O Poço. Que foi logo no início da Quarentena. Olha, é verdade. Que é um filme que, na verdade, ele não era original Netflix, mas ele chegou pela Netflix e aí popularizou. E abriram-se muitas discussões e eu acho que muito do que a gente viveu em 2020 estava retratado caricatamente em O Poço. Inclusive, ontem e hoje, últimos dias do ano, as festas em Ipanema, em Cabo Frio, não sei o que, dos milagres, não sei o que, do gostoso, nas praias do Nordeste, em Trancoso, em Mangaratiba, em Angra, seja lá onde for, tudo que está acontecendo representa os níveis mais baixos de O Poço, pra quem quiser uma correlação do nosso 2020. É quem não se importa, né? É, quem não se importa e que mata por um pedacinho de uva mesmo, porque não se importa. É verdade. Então, eu acho que foi um filme bem marcante e muita gente não conseguiu mergulhar na lição que existia ali naquele filme, sabe? Infelizmente. E era um filme, tipo, não é um filme americano, então é um filme espanhol, né? É. É, foi realmente marcante, muito bom. Ó, é... o meu filme aconteceu ainda agora. Como? Foi uma animação chamada Soul, da Disney. Nossa, sim. Que cara... Preciosinho. Nossa, muito bom, muito bom. É um respiro. Tantas lições. É tipo, é a história de um cara normal, numa vida normal, com sonhos normais. E que, cara, mostra que nós, dentro de nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho, somos pessoas incríveis. Sim. Com possibilidades incríveis de vida, de aprendizadas, de... Tipo, ah, eu te ganhei... E aí você vê que tem futuro, sabe? As coisas. Tipo, se a gente parar pra analisar nosso próprio dia a dia, a gente pode ter um respiro dos problemas. E dá esperança. Me deu tanta esperança esse filme porque... Revigorou, né? É, e eu precisava disso, sabe? Né? É, foi gostoso. Muito bom. Quinta pergunta. Qual o acontecimento que mais te irritou em 2020? Vamos passar rápido, vamos passar rápido por essa? Por quê? Só responder, pra não ficar... Pra gente não ficar nela muito tempo. Tá. Pode ser? Qual é o seu acontecimento? O meu é o presidente brasileiro falando que não é só uma gripezinha. Não, que é só uma gripezinha. É. Isso me irritou bastante. E só de pensar me irrita muito. A mim, o meu acontecimento que mais me irritou foi a quantidade de pessoas que desrespeitou voluntariamente a vida alheia. Isso foi uma das coisas que mais me tirou do sério em 2020. Qual, sexta pergunta, qual canal que você mais curtiu em 2020? Que era todo mundo botando coxinha nerd, hein? Olha bolas. Vai bem aqui, faz... Enfim. Então, eu queria que tu respondesse primeiro, que eu acho que tu vai responder o que eu quero responder. Aí eu tenho uma segunda opção. Eu botei o canal do Comedicentro, do A Culpa é do Cabral. É sério? É, porque assim, você começou a assistir, eu não dava muita atenção, você assistia antes de dormir com fone. É. E aí, nessa semana que você comentou que foi logo depois da minha crise de ansiedade master, a gente assistiu algumas vezes na televisão. e desde então, esse canal virou gatilho de relaxar pra mim. É verdade. E aí, eu me sinto muito feliz. Que bom, ficou muito feliz. É porque ele não é conteúdo, ele simplesmente esvazia sua mente e relaxa um pouco. Nossa, é muito. Então, eu gostei muito. A gente assistiu muito esse canal, né? Muito. Bom, então, eu vou ter que falar os dois, que eu pensei que você ia falar no que eu ia falar. Tem um canal que acompanha a gente pelo ano inteiro e a gente assistiu vários vídeos comendo. Ah, o canal dos caçadores. O canal dos caçadores. Foi muito divertido assistir eles. E a gente fez uma live com eles. E eles, cara, a gente fez a live com eles. Eles são fofos. Foi um bate-papo super leve, super tranquilo. Eles são pessoas incríveis. Os amores, é. E a gente ficou, depois da live, pra se despedir, mais duas horas conversando. Foi um atempão, é. Foi muito bom. Mas eu acho que eles humanizaram o estar sozinho comendo em casa, sabe? É. O não ir pra restaurante. É. Eu acho que a gente botava sempre na hora de comer meio que por isso, sabe? Porque era como se a gente estivesse almoçando com amigos. É. Então, foi gostosinho. É, verdade. Foi muito bom. E o segundo canal, que era o Step, é o canal do Gui Toledo. Ah, mas esse foi só ele. Foi só eu. É porque ele, assim como eles desmistificaram comer no restaurante, esse cara fez a mesma coisa com obra. E a gente viveu obra esse ano e foi um momento tenso, chato. Sim. Porque, cara, obra é algo que realmente estressa e não caminha. E sempre, tipo, tem um probleminha a mais. Só que, o canal desse cara foi me apresentado pelo nosso pedreiro, o André. E eu comecei a acompanhar. Ele ajudou a resolver vários problemas que a gente teria porque a gente não tem experiência. Verdade. E eu comecei, cara, ele é, tá falando de obra, mas ele é inteligente, ele é carismático, ele é agradável. E ele é calmo, né? Ele é desesperado. É, ele é tranquilo, tipo, de boa, hein? É um casal, sabe? E ele tá aprendendo a fazer coisas novas o tempo todo. E ele tá fazendo uma grande obra, tem muito tempo. E, cara, ele transformou todo o conteúdo. Ele soube aproveitar. É o Carpe Diem. É o Carpe Diem. Nossa, a gente não soube aproveitar esse momento e é louvável quem sabe aproveitar. Com certeza. É, vamos lá. Sétima pergunta. Qual lugar você mais gostou de ir em 2020? Nossa. Na sala. Adorei a sala da minha casa. Todo dia eu chegava ali e falava, nossa, minha sala. Não, vamos lá. Eu fiz questão de, pelo bem do meu coração e da minha mente, e pra não ser uma pessoa negativa ao extremo, eu fui lá pra janeiro, porque em janeiro a gente passou duas semanas, não, três semanas em Campos do Jordão. Verdade. A gente tirou, assim, uma super folga, nossa. A gente foi pra lá, a gente foi duas vezes pra AMB, que é a escola mais de bruxaria do Brasil, lá em Campos do Jordão. Inclusive, a gente fez um documentário lindo sobre a escola. Nossa. Eu vou deixar o link aqui na descrição também. Se você não tem ideia do que é AMB, cara, pelo menos assim... Foi delicioso, assim. Esse documentário retrata um nível de imersão e de entretenimento, assim, fora do comum. Além de ser ali um portfólio que eu vou mandar pra Hollywood, pra 2021, porque eu sou um gênio. Nossa. A cena, peraí. A cena daquele documentário andando com um livrinho, olhando pra câmera e falando... Ah, vocês por aqui. Não, é... Ah, vocês voltaram. Gente, o gênio. O gênio do entretenimento. Mas, nessas semanas que a gente... Ah, tem outra cena também legal. Que você fala assim... O lobisomem estava aqui, ó. Nessa distância. Na minha cara. Derrubou no chão. A minha mesa. Derrubou no chão. As minhas coisas. Foi muito engraçado, cara. Muito Hermione reclamando. Muito, muito. Mas, nessas semanas que a gente passou lá em Campos do Jordão, que estava super gostosinho, a gente visitou um lavandário. E eu acho que a gente recebeu ali um boost de energia. Nossa. Tão grande naquele lugar. Foi tão lindo tudo que a gente viveu lá. Que eu acho que esse boost de energia que a gente recebeu ali segurou as pontas, pelo menos, energéticas do meu corpo até setembro. É. Porque, cara, a gente não caiu. Energeticamente, emocionalmente falando, desde o início da quarentena em março até setembro, foi pauleira e a gente não caiu. Verdade. Aí, em outubro, eu caí. É. Mas, tipo, eu segurei muito a onda até setembro e eu acho que vem muito dali, sabe? Eu olhava as fotos de tempos em tempos ao longo do ano e foi muito prazeroso, assim, viver isso. Foi mesmo. Bom, o meu lugar favorito nesse ano de... A gente foi pra poucos lugares. Foi. Tinha no mercado, na farmácia. É, mas um que marcou, assim, muito no meu coração foi visitar a minha mãe no meio da quarentena. Também tem vlog. Vou deixar o link aqui na descrição. Nossa, cara. Foi muito bom. Tão bom, tão bom que eu estou fazendo quarentena com a Cris nesse momento pra poder visitar ela em janeiro. É, e vai dar certo. É. Próxima pergunta e oitava. Qual acontecimento mais te deixou feliz em 2020? Êêêê! Construí meus primeiros móveis. E a reforma da nossa casa. É. O que é muito engraçado, assim, porque a gente pontua a reforma de 2020 como um dos pontos mais... Pesados. Pesados e tristes até do nosso ano. Porque de agosto até novembro nós ficamos morando aqui na casa de baixo que era um plano de 30 dias apenas fazer isso e se estendeu. A gente ficou fisicamente muito maltratado porque a gente estava dormindo no chão. Por mais que tivesse cama e tudo mais lá embaixo por ser um ambiente térreo é diferente da nossa casa aqui em cima. Então lá embaixo entra muito mais insetos entra muito mais bichos, assim. E eu vou contar o que aconteceu comigo. Porque foi depois disso que eu tive uma super crise de ansiedade porque eu não aguentava mais. A gente estava dormindo. A gente mora no meio do mato. É, no meio de um sítio. É. Mas aqui em cima os bichos não chegam. É. Porque a gente está no segundo andar. Lá embaixo os bichos chegam. E a gente não estava acostumado com isso. E aí estava eu dormindo um dia de manhã, assim, já, né? Já tinha amanhecido. E aí eu senti uma cosquinha, assim, na minha bochecha. E aí eu fiz assim. Ainda dormindo. Fiz assim, mas acordei com susto. Levantei. Gritou. Dei um grito, assim, quando eu levantei. O panda levantou correndo da cama. E aí eu tirei a coberta. Quando eu tirei a coberta, tinha uma lacraia andando na cama. Gigante. E eu quase morri nesse dia. Morri. Do coração. E aí, a partir daí, eu acho que desencadeou diversas coisas que estavam guardadas dentro de mim pelo pico de adrenalina que eu tive. É. Eu nunca tinha contado isso, tá, gente? Isso era uma coisa que estava muito interna aqui. Eu não conseguia nem verbalizar direito ainda. E aí, depois disso, eu tive algumas crises de ansiedade até estourar na maior crise de ansiedade que eu já tive na minha vida, que foi aquela da boca inchada. E foi muita coisa, assim, que ficou acumulada, né? E aí, depois disso, eu falei para o panda. Cara, a gente tem que voltar para casa. A gente tem que voltar para casa. Eu não estou aguentando mais. E aí, foi quando a gente voltou mesmo com a casa inacabada. Não dava. Não dava mesmo, assim. É verdade. Eu estava me sentindo... Enfim, todo mundo absorveu muita coisa ruim esse ano, né? Da internet, da televisão, dos jornais, do Twitter. Do Atila. Do churume, assim, absurdo. Eu queria falar uma parada. Muita gente está reclamando do Atila, porque ele está trazendo informações sobre... Ele foi preciosíssimo no início da quarentena. Ele leva informação. Ele leva conhecimento. E eu acho injusto... A gente ter a opção de não assistir o conteúdo dele e ele ser motivo de reclamação na internet como se ele fosse uma coisa ruim. É, como se ele fosse um agente do caos, sabe? Ou se ele fosse sinônimo do Covid. Exato. Ele não é sinônimo do Covid. Ele é uma fonte de informação que você bebe se você quiser. Exato. No início da quarentena, a gente bebeu bastante da fonte dele. E aí, depois, a gente deu um tempo. E aí, depois, a gente foi lá de vez em quando. Viu como é que estava o rolê. Tipo, estourava alguma notícia. A gente falava, vamos ver o que o Atila está falando. Mas, tipo, você não tem que mergulhar de cabeça e ficar ali, sabe? Como se fosse um coma profundo dentro do conteúdo dele. Exato. Da mesma forma que a gente recomendou muito a série esse ano e teve gente que teve altos e baixos de assistir série, de assistir maratoxinha. Teve, cara, eu recebo mensagem até agora de gente que está fazendo maratoxinha de Game of Thrones agora. Nossa! Que está fazendo maratoxinha de Dark, de The Crown agora. E é isso. Cada um tem o seu tempo mesmo, sabe? Exatamente. Tem que respeitar. Nona pergunta. Ah, eu só queria falar sobre um negócio aí. Hoje o meu... Eu falei que o sentimento de construir meus primeiros móveis foi o melhor... Qual foi a pergunta? Oitavo? Oitavo te deixou mais feliz. Te deixou mais feliz. Se você quiser ver os móveis que eu estou construindo, está lá no meu Instagram, o Panda Mendes. Sim. E nona pergunta. Qual foi o melhor livro de 2020? Não tem. A gente não conseguiu ler em 2020. Não consegui. Não consegui. E teve tentativas. A gente tentou bastante, viu? Mas tipo, não rolou. E aí a gente simplesmente chegou uma hora que a gente falou assim, Ah, sabe? Não está dando. Vamos respeitar a nossa cabeça porque não tinha concentração. É. Gente, eu li agora essa semana o prólogo de Bridgerton, né? Eu li, juro por Deus, umas cinco vezes a mesma frase assim. Para começar o prólogo. Eu lia, aí eu falava, eu não sei o que eu li. Aí eu lia de novo. Aí eu lia de novo. Tipo, eu li umas cinco vezes para eu começar a prestar atenção na leitura. Então a minha mente está assim. É. Caos. Décima pergunta. O que você espera para 2021? Eu vou ler exatamente o que eu escrevi, que tem muito a ver com coisas que você falou nesse vídeo. Ah. Eu espero que as pessoas comecem a ter consciência social. Respeite a vida de outras pessoas, além da diversão e do próprio entretenimento. Sim. E eu escrevi assim, uma vacina. Mas acima de tudo, que a gente cresça mais, trabalhe mais, se divirta mais e esteja vivo para fazer tudo isso. E desde o sol nascer. Agora, eu separei aqui duas perguntas extras. Bônus! Tchau! Queria muito saber desse ano. Primeiro, qual foi o seu maior aprendizado de 2020? Que nós somos mortais. Que no meio de um caos existem boas ideias, existe um pensamento coerente. E que eu tenho... Eu acho que eu aprendi a dar mais valor à vida dos outros, assim. Olha, legal isso. Porque... Você criou empatia, Pandemens? Sim, empatia. Pandemens tem uma dificuldade com a empatia. Não, não... Acalhando, né, gente? Não estamos vendo esse coração todo. Tem coração. Tem essa empatia toda. Ei, pessoal podre. Ausente de sentimentos. É, horrível. Bom, o meu aprendizado de 2020 foi uma coisa que eu nunca tinha verbalizado. E que eu falei para você há uma semana, mais ou menos. Literalmente, há uma semana. Que é o seguinte. Toda vez que eu via um filme que tinha uma família sentada, assim, jantando. E que, sei lá, eles recebiam Hitler para almoçar, sabe? E sempre tinha um filho, uma filha. Tipo, esse cenário se repete em várias coisas. Em vários filmes, em várias histórias. E aí tem lá aquela família normal que recebe Hitler para um almoço. Um ditador. E aí eles começam a conversar sobre tudo que esse Hitler está falando, né? Como se fosse algo incrível. Como se fossem ideias super inovadoras para a sociedade. E aí sempre tem um filho ou uma filha nessa história que levanta e fala... Vocês não percebem o absurdo que vocês estão fazendo, não? E aí levanta, larga o guardanapo em cima da mesa, sai batendo o pé, bate a porta, vai embora. Revoltadíssima com aquele ambiente. Eu sempre soube que eu era essa filha. Essa pessoa que grita, que bate o pé, que bate a porta, que bota o dedo na cara sem nenhum critério de hierarquia. Meu pai fala para mim desde que eu era criança que eu não tenho noção de hierarquia. Nunca tive. E é uma coisa que eu sempre fiz, assim, sabe? Eu sempre bati de frente ideologicamente com todo mundo. Mas eu não sabia que pessoas queridas para mim... E aí eu não estou falando apenas da minha família. Mas eu não sabia que pessoas queridas para mim seriam essas pessoas desse cenário. Sabe? Que eu teria que chorar em alguns momentos. Para tentar, com muita dor no meu coração, mostrar o quanto elas estavam sendo incoerentes. naquelas situações. O quanto elas estavam acreditando em coisas mentirosas e sem sentido. Tipo, eu sabia que eu me revoltaria em qualquer situação como essa. Mas eu não sabia que eu teria pessoas assim na minha vida de verdade. Pessoas que acreditam nessas coisas de verdade. Que compartilham fake news de coração. Acreditando nelas. Isso eu nunca imaginei que eu fosse viver. E 2020 me trouxe aí esse aprendizado. Que as pessoas mais incríveis da nossa vida podem ser as pessoas mais incoerentes da nossa vida também. É, e dói mais, né? Dói muito mais. Bom, a segunda pergunta extra é... O que você diria para você mesmo no final de 2021? Não, mentira, não. Não, mentira, não. Cara... Parabéns. Sobreviveu. Parabéns é ótimo. Ah, cara. E parabéns para você que me fez entender. Assim, eu acho que eu me daria o parabéns por estar mais leve. Porque assim, eu estou iniciando 2021 com muita esperança. Porque foi uma aprovação gigantesca esse ano, assim. Foi pesado. Foi. É uma energia muito pesada. Mas eu acho que agora, dá para ver o cenário. E é um cenário onde a gente conhece as coisas. Tipo, a gente não tem todo o conhecimento do mundo, mas tivemos aprendizados grandes, assim. Então, dá para eu começar a organizar. Sim. Dá para começar a ter uma perspectiva de melhora. E eu acho que eu falaria para mim mesmo não esquecer. Não achar que passou. Como se fosse, sei lá, um temporal, sabe? Sim. São aprendizados. Foi uma vivência, assim, intensa, pesada, de mudanças, de perspectivas. Eu acho que a gente tem que... Eu viraria para mim e falaria, cara, não esquece. Está melhorando, está organizando. Mas é um momento histórico tão intenso que esse conhecimento, em algum momento, tem que ser passado para frente, sabe? Porque vai ter uma galera que vai simplesmente virar a página. E não é correto isso. Sim. Não é correto deixar a vida levar. Sim. Sabe? Porque se você deixar a sua vida simplesmente levar e não prestar atenção nas mensagens que estão sendo passadas para você a todo momento, a todo instante, você vai cair, você se torna irrelevante. Tipo, não é tão tranquilo, assim. Eu acho que... É porque eu não estou nesse momento, mas eu quero que eu esteja nesse momento de falar, cara, aprenda com isso, sabe? Aprenda com o que você passou em 2020. Tipo, olha em 2021 que você começou a consertar junto com a sociedade alguma coisa muito pesada, mundial, um problema mundial. E siga em frente, sabe? O que eu falaria para mim no final de 2021 é... Aê, sua casa está pronta. Não, minto. Eu acho que eu falo... Finalmente, feliz ano novo. Nossa, isso que é uma quebra de energia. Deve que é tipo... Feliz ano novo. Eu acho que no final de 2021, a coisa que eu mais espero poder falar para mim é que... Agora está tudo bem. Mas continue e alerta. Mas agora está tudo bem. Ah, então a gente falaria a mesma coisa. A gente vai estar junto mesmo? A gente fala a mesma coisa junto, né? Mas como eu moro aqui, a casa está bonita. Porque eu preciso de uma casa arrumada de Natal com uma árvore de Natal. Pelo amor de Deus. Árvorezão. Eu estou levando esse trauma aí de 2020. E fica marcada aí para vocês. Fica marcada no meu coração. Agora no livro. Bom, o que eu queria dizer para vocês, que acompanharam o nosso canal durante todo o ano de 2020, muita gente já me mandou mensagem pelo inbox do Instagram, falando como a gente ajudou, trazendo leveza, trazendo companhia, trazendo, enfim, diversão para a vida de vocês da melhor forma possível, é que nós nos esforçamos muito. E esse ano eu não tenho nem problema de dizer isso. Não foi apenas cumprimos o nosso papel. Não. A gente se esforçou. A gente foi além. Além do que podia. Além do que conseguia. Além do que sentia. Tudo que a gente fez, a partir ali do mês de junho, mais ou menos, foi muito mais do que a gente realmente poderia ter feito. Não. Sabe? A gente enfiou um coxinha XP da noite para o dia ali no meio, porque a gente queria muito fazer esse ano. Sim. A gente cobriu muita coisa, a gente fez muita maratoxinha, a gente criou muito conteúdo espontâneo para vocês, a gente deixou de fazer muita coisa, não foi porque a gente quis, foi porque realmente faltou forças e capacidades para ir mais além. Mas a gente sabe que o que aconteceu esse ano já foi além do que a gente realmente conseguia fazer. Então, eu agradeço demais todos os feedbacks de todo mundo, todas as mensagens, todos os comentários, todos os likes, todas as inscrições que aconteceram esse ano. Agradeço demais a companhia, a parceria de todos vocês, mais ainda a companhia e a parceria de todo mundo do Apoia-se, em especial a pessoas como o Eduardo, como a Diana, como o André, o Dudu, o Tiago, a Ania, Fernanda, não vou falar o nome de todo mundo, mas pessoas que são mais de 200 pessoas, mas a Valkyria, que sempre uma fofa, falando, estou com saudade do Cine Apoia, estou com saudade do Clube do Livro. O André que entrou esse ano e, tipo, mega participação, parecia que ele fazia a parte já, e a Leia também, gostaria de agradecer a Leia. A todo mundo que fez o nosso grupo do Apoia-se ser mais lindo, encantado, a Morgana, a gente, tanta gente, não sei se eu comecei a falar, mas enfim, a todos os apoiadores, todos, todos, todos os apoiadores, vocês são incríveis e somos muito gratos a todos vocês. E eu queria agradecer uma pessoa que não é do Apoia-se, mas é um dos maiores apoiadores que esteve do nosso lado em 2020, que é o Caio Brasil. Ele comentou todos os vídeos, todas as lives, todas as postagens do Instagram, tanto do Coxinha Nerd, quanto do meu Instagram pessoal, quanto do Instagram pessoal do Panda, ele é sempre um dos primeiros a comentar. Ele está sempre nos inboxes, cara. E é uma boa energia, cara. Muito boa energia. Todas as lives, 100% das lives que a gente fez esse ano, terminava a live, ele ia no inbox no Instagram e mandava um super textão de agradecimento. Eu sou grata a quantidade de gratidão que ele demonstrou pelo nosso trabalho. Isso é muito bonito. E eu espero que o Caio saiba e todos vocês aí do outro lado também saibam que vocês são muito mais presentes na nossa vida do que pessoas íntimas da nossa vida. É verdade. Sabe, vocês conhecem a gente intimamente, vocês sabem de detalhes que às vezes a minha mãe fica sabendo pelo Instagram e vocês já sabiam, porque vocês estão aqui acompanhando o nosso dia a dia. Então, assim, obrigada de verdade por terem feito o nosso 2020 ser um pouquinho mais saudável do que ele seria se a gente estivesse sozinho olhando para a parede. Sim. Obrigada de coração. Vocês são incríveis. E eu espero ser capaz de devolver para vocês tudo o que a gente tem planejado para fazer e muito mais em 2021, porque vocês merecem. E aí, Aléia, começou a espirrar. E se não tiver um cachorro espirrando nos nossos vídeos, não são os nossos vídeos. Não é mesmo? Beijo para todo mundo, tenham todos uma ótima virada do ano e lembre-se. Quando der meia-noite, a energia no universo é muito poderosa. Meia-noite, feche os olhos e pensa em uma coisa que você quer muito para 2021. Coloca todas as suas energias ali. Lembra da lei do segredo. O que você joga para o universo, ele devolve para você. Beleza? Beleza. Beijos e até o ano que vem. Tchau. Show! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri